E eu pedia muito adeus, muito adeus, e eu escutava as pessoas de fora batendo na porta O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? E eu não conseguia falar Rafael Ilha, grande Rafael Ilha, amigo, brother Primeira pergunta que eu te faço é quanto tempo que você não usa nenhuma droga? Nenhuma droga... Difícil né? Porque tem aí analgésicos e tal, mas assim, drogas ilícitas E a drogas ilícitas foi em 2000, né? A minha última internação foi em 2000 Junho, por aí de 2000, eu fiquei até novembro, dezembro de 2001 Que foi a minha última... Última vez que você... Derradeira internação, então faz 21 anos, né? 21 anos, 21 anos que... Bebida, às vezes você dá uma bebida? É raro, porque eu nunca gostei muito de beber, só às vezes pra acompanhar a Aline Tá, que é a sua esposa Isso, que é minha esposa, mas nunca curti bebida Porque eu começo geralmente com uma pergunta meio pesada e aí depois a gente vai te explicando Porque tem gente que não faz ideia quem é você Tá Como que é uma overdose? Eu queria primeiro saber isso Como que é a sensação? Você passou por quantas? Eu tive nove, né? Eu tive nove overdose com parada cardíaca mesmo De que? De cocaína e de cocaína injetável E... Como que é? Como é que é a sensação? É assim... É... 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 É muito demais, por quê? Porque você sente que você vai ter... Eu tinha um monte de convulsão devido ao uso e abuso de droga Eu tinha um monte de convulsão Às vezes eu tinha duas, três convulsões por dia Então a convulsão é, né? Dá aquela micro parada no coração e depois volta e solta uma bolinha que vai pro cérebro e dá a convulsão Pelo uso mesmo Isso Tá... Parada de milésimo, de milésimo e segundo E nesse milésimo sobe uma bolinha dentro do sangue e vai pro cérebro e dá a convulsão Então a convulsão você não sabe quando vai ter, né? E depois quando você volta, você volta horas depois, confuso Mas a overdose não, a overdose é cabulosa Porque você sente e vê que você tá tendo Né? O primeiro que é uma sensação física Você sente que tá morrendo, cara, é verdade Só tem e não tem como falar diferente Mas dá o quê? Dá um apagão? Tipo assim, você acordou... Seu corpo vai parando Seu corpo vai parando Você sente que você tá em parada cardíaca, mas você ainda tá ali Sabe? Você ainda tá ali no... Sabe igual o ladrão que toma tiro, morreu e sai correndo um quilômetro primeiro É muito bom que você falou, sabe igual... Eu nunca morri É, adrenalina, sabe? É tipo uma... Sobe uma adrenalina pra caramba Fica muito... Fica tudo escuro Não, e aí, cara, você começa a olhar Seu corpo começa a ficar preto Teto preto, né? Então você começa a ficar arrochear Suas juntas começam a escurecer Ficar roxo, escurecido, preto mesmo E isso vai igual um termômetro, né? Então vai subindo Então... Uma... Tive cabulosa mesmo Foi no banheiro de uma igreja, cara No banheiro de uma igreja messiânica Ali no Campo Belo Que eu ia com a minha mãe falar Eu tentei de tudo, né? Pra... Pra me livrar das drogas Cara, eu tomei um baque dentro do banheiro da igreja Crack Não, baque Ah, baque, baque, desculpa Injetável, cocaína injetável E eu tava no meio É importante Dentro da igreja do banheiro No banheiro Dentro do banheiro da igreja? Na igreja, cara Que momento você olhou e falou Puta, Cristo... Eu buscava Eu buscava de todos os jeitos Até drogado Eu buscava sair daquilo lá Sim Então eu procurei não só Na igreja messiânica Mas no espiritismo Na igreja católica Com grandes médicos Eu procurava sempre Tentar me libertar Daquela porra ali Daquela escravidão das drogas Que eu não conseguia Então a minha parte física Falava muito mais alto Psicológico Do que o meu querer E pô, fui tomar um baque Dentro do banheiro Já tava lá o dia inteiro No dia inteiro Não, lá é igreja messiânica Jorei, né? Eles aplicam o jorei E eu tava lá o dia inteiro Ficava o dia inteiro na igreja Pra não ir usar droga E eu acabei indo usar Dentro da igreja E no meio do baque Eu tava injetando assim Aí eu... Pumba Aí eu já comecei a... Eu vi assim, né? Tava com a cabeça parada Mas parecia que a minha cabeça Tava assim, né? Parecia que eu tava assim Tinha aquele bonequinho No outro carro Isso, mas não tava E, meu... Eu comecei a cair Eu falava Tô tendo uma overdose Que eu olhava pra minha junta Tava tudo preto De chinelo Todo preto E eu falava Senhor, eu não quero morrer assim Eu não quero morrer assim Eu segurei no basculhante Eu falava Deus, não me deixe Meu, e eu escutava um monte de risada Eu escutava um monte de coisa cabulosa Não é alucinação Porque não tem alucinação disso, né? Não existe alucinação Risada da onde? Assim, da tua mente? Ah cara, não sei, cara Não sei Eu sou... Eu sou um cara muito espiritualista Entendeu? Minha mãe é... É... Espírita Meu pai é espírita Minha mãe é evangélica E eu sou muito ligado nessa parte de fé De Deus Dessa coisa assim Sei lá, parece que você tá indo pro inferno mesmo O inferno existe, assim, digamos assim Puxando você É... Dentro da igreja É, cara, porque... Cara, tu ia morrer na igreja É... É um... Você vai pra um lado escuro, né? Morrendo dessa forma Eu acho que é exatamente pra onde que eu tava indo E eu pedia muito a Deus Muito a Deus Eu escutava as pessoas de fora batendo na porta O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Eu não conseguia falar Aí eu segurei numa basculhante uma hora Segurei, fiquei segurando Aí eu caí de joelho assim Aí eu voltei Entendeu? Eu chorava, chorava demais E uma outra foi em cima da moto Eu senti que eu ia ter overdose Comecei a ficar preto Subi na minha moto pra correr pro hospital, cara Pro São Luís Que era o hospital mais perto que tinha Aí eu tive overdose em cima da moto Caí, acordei com o ônibus assim Em cima de mim O motorista fazendo respiração Pouca a pouco O cobrador fazendo massagem no peito E a gente reconheceu? Não, reconheceu depois, né? Sim, sim E mais... Quer dizer, você tava na moto? Foi duas vezes mais cabulosa Não, eu senti que eu ia ter Eu subi na moto pra correr pro hospital Mas pra você não perguntar? Ah, cara, eu tava com a moto Você nem pensa nisso na hora Você não tem tempo pra pensar Eu falava Pô, eu tô aqui na... Na... Tô, José Diniz Tô 10 minutos daqui Tô 5 minutos do São Luís Ali na Santo Amaro Vou pra lá Entendeu? Aí nem pensei Na hora que eu comecei Eu falei, pô, ainda dá, acho que dá Só apresentar agora Que eu sempre começo assim Pra dar impacto Porque o YouTube, cara, vai embora antes Daqui é Rafael Ilha Rafael Ilha Cara, eu posso te chamar de amigo, velho Porque o Rafa tá comigo já A gente bate papo, pelo menos o quê? Desde o CQC, né? Que a gente foi fazer uma matéria Inclusive procurando no YouTube É muito engraçada a matéria Que eu faço dos azares de Rafael Ilha Eu tenho foto até hoje Sou molequinho, pequenininho Se você conhecer meu filho, ele tá o quê? Com 10 anos 10 anos Ele tá com 1,90m, joga no Banesto Moleque que é um Kobe Bryant brasileiro Me dá um pau Não, vi tua filha nascer 8 anos É, fiz webbullying com esse cara Ele é um puta cara legal Gente boa pra caralho Leva assim na boa E eu falei, cara, eu preciso falar sobre drogas Eu preciso falar sobre quem viveu essa realidade Eu li o livro dele e eu preciso falar E não é porque ele tá aqui não É um dos melhores livros que eu já li na minha vida Sobre o assunto Eu que sou muito curioso sobre essa coisa do rock Da galera que se drogou e tal Cara, os seus relatos são impressionantes A gente vai contar um pouquinho aqui Mas eu vou deixar pra você comprar Se eu puder É As Pedras do Meu Caminho Mano, juro, assim Não é que eu tô falando assim Ai, porque ele é meu amigo É muito foda Porque não é um livro de Ah, ler livro É tipo Gravura Já que você gosta de gravura Ler, ver foto Gugu com o pintinho amarelinho O cara doidão É muito foda Eu li a história dele Eu não vou falar muito da coisa É, a coisa da fama que ele viveu Eu não vou falar disso Porque a gente vê isso na Na Sônia Abrão em breve Não teve fama Eu vim falar de drogas Eu quero entender porque Eu acho que a droga Ela gera muita curiosidade Eu conversei uma vez com um cara Que é o Carlos Alberto Jogador de futebol Ele me falou uma vez Carlos, se estiver vendo Cara, essa coisa mudou a minha vida Quando você falou isso E ele falou que o Carlos Alberto Parece que ele nasceu em Iberamar Carlos Alberto dos Cabelinhos assim? Isso, que jogou no Corinthians Ele começou lá no Pequeninos do Jockey Ele começou lá no Pequeninos É, então E ele nasceu em Iberamar E ele falou que o Fernandinho Iberamar Ele é meio que parceiro da galera Não sei o que Então ele falou Mal, eu comecei minha vida nas trevas Por que? Porque minha vida era muito treta Favela pra caralho Pobreza Droga o tempo todo Violência Quando o futebol me trouxe a luz Eu fui pra luz Casamento Filho Dinheiro Daí a luz Trazendo uma estabilidade Quando a treva te chama de volta Tu não quer ir Porque tu já veio de lá Agora o foda É quando você nasce na luz Porque a treva aparece Você fica curioso em conhecer E a treva te puxa Exatamente E você nasceu na luz Porque eu vi a tua história Você é um cara que teve uma família Bem resolvida Eu tenho né É, mas Tenho Você nasceu de berço Então você representa muitas das pessoas Que é que tem filho Adolescente Você nunca foi um cara assim do Porque as pessoas falam O cara que se droga É o cara que a família é desestruturada Fala um monte de merda É o primeiro achismo que eu queria falar isso Não é O que que te levou pra droga Eu acho que você já falou O que que me levou pra droga E o que leva a pessoa pra droga O que que é? A curiosidade Entendeu? Como você disse Eu nasci Eu tive uma boa educação Porra Meu pai Meu pai se aposentou há pouco tempo Da Receita Federal Meu pai chefiava o Porto do Rio Meu pai chefiou o Aeroporto do Galeão Só pra mostrar que eu li a sua história realmente Você e o Rodrigo Faro inclusive Eram os moleques que mais faziam propaganda Naquele período Sim E pô Eu tinha um Sabe a minha família Ah eu vim de pais separar Seus pais se separaram Nego adora querer achar ali o negócio Meu você vai É por curiosidade Que tipo Não tem Ah porra Curiosidade de saber como é Minha mãe sempre falou pra mim né Porque eu comecei Eu comecei tipo A conhecer a droga né Digamos assim Com 12, 13 anos Então fumando um É Tomando xarope Cheirando cola Né Então mas pra mim Eu que sou coxinha Eu já acho assustador Esse Cheirando cola É não Mas lá atrás 12, 13 anos E depois deu um tempo cara De tudo Aí aos 15 anos Mas por que que eu entrei nessa? Por causa dos meus amigos Entendeu? Ah eu via meus amigos usando Pô ha 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 Os caras ficavam dando risada Ficava engraçadinho Pô também quero ficar assim Como que é? Vou experimentar Experimentei legal Aí depois eu dei um tempo disso Aí aos 15 anos Aos 15 anos de idade Eu nunca tinha conhecido cocaína E aos 15 anos de idade Eu tinha uma namoradinha de 18 E eu via ela cheirar Ah tá Eu fumava um Tomava uma cerveja Tomava um isso Isso era descoladão né? Isso Ela falou assim Quer dar um tiro? Eu falei quero E cara eu dei um tiro E foi ali Amor à primeira vista Qual o sentimento? Eu me tornei dependente químico Eu digo Instantaneamente Instantaneamente Muitos se tornam né? Com o uso frequente Ah porra vou dar um tiro de sexta Daqui a pouco tá dando um tiro de sexta e de sábado Daqui a pouco a quinta pode ser também E assim vai Só que eu não cara Eu já pá Eu gostei do negócio Eu pegava de bastante Qual a primeira coisa que eu vou te perguntar? Eu tô muito curioso com várias coisas Isso foi com 15 anos de idade Eu me tornei um dependente químico imediatamente Imediatamente Antes da fama então? Não, depois Mas você tava fazendo polegar Você tinha conhecido Tava, eu comecei com polegar Eu tinha 12 anos Ah é verdade 12 pra 13 anos Mas você já tinha usado uma maconha Isso Já conhecia mas tinha parado Já era má companhia Oi Dona Neide Não, não era nem mais má companhia Porque eu não tava usando nada Tava Tava Me fala dessa parada da cocaína Aí eu conheci a cocaína através dessa minha namorada E comecei a usar E na época o polegar tava no auge né cara O polegar tava no auge É uma voice band Pra quem não conhece Era uma voice band Que fazia o maior sucesso aí Pelo mundo todo Só pra explicar mais um pouquinho Rafael Ilha Vencedor da fazenda É agora o pessoal me conhece Como bigode grosso Vencedor da fazenda Era Rafael Ilha Virou Rafael Pilha Agora Rafael... Milha Milha, Milha, Milha Esse cara tem uma história foda Eu vou bater um papo sobre isso E aí você conheceu a menina Aí cara Comecei ali, experimentei E naquele mesmo ano Eu com 15 anos Eu tive minha primeira internação Puta que me pariu Com 15 anos de idade Quanto tempo depois de experimentar? Foi meses? Três Três, quatro meses depois E já tava usando todo dia? Muito e muito né cara Muita, muita droga Eu comecei a ter convulsão Aí começou a dar merda né Começou a dar merda Só pra gente fazer uma timeline Assim pra eu entender Você tava na situação lá Você experimentou Você deu o tiro Aí você... Não tinha na sua cabeça Uma parada... Minha mãe, meu pai Ah porra... Minha mãe sempre falou pra mim É uma coisa que eu... É um trabalho que eu gosto pra cacete É de fazer o trabalho de prevenção Sim A minha mãe sempre chegou pra mim E falou assim Olha meu filho O dia que você usar droga ó Você tá fudido Você vai morrer Você vai bater o carro Você vai fazer isso Meu, eu usei e não aconteceu nada Ou seja Mamãe é... Tá errada Uma mentirosa Né, então as outras coisas Minha mãe tá mentindo também Minha mãe então... Então a prevenção Esse trabalho que eu faço hoje Cara, eu acho do cacete Porque a gente fala E fala na linguagem Né, na linguagem Você fala pros jovens Você fala pro... Pós jovens Né, que é nosso caso Sim Fale por você Né, a perra Né, e... Paz e tudo E a gente fala de um jeito legal Que tem que ser Você tem que investir na prevenção As pessoas têm medo Qual que é a fala Que você falaria hoje pro teu filho Pra ele não usar? Cara, é... Hoje meu filho tem 18 anos Vai fazer 18 anos agora em maio Ele já tem mó bode de droga Por causa de você É... Pelo que eu acho que por tudo que eu passei Por tudo que ele sabe que eu sofri Ele tomou um bode Ele toma O negocinho dele nas festinhas com os amigos Beleza Mas pô, a Laura A Laura, cara Eu já sinto Né, a gente como pai A gente sabe como que é A Laura é virada no virada A Laura eu vou ter que ter o maior cuidado Vou ter que conversar muito Mas mostrar Né, que nem hoje eu assisto Ah, aeroporto 24 horas lá Negócio Papai, por que que aquilo tá pegando aquilo? A Laura pergunta Eu falo, filho, aquilo ali é veneno Que mata as pessoas Tal, tal, tal Então, mas só ela tem 5 anos de idade Então a gente vai É trabalhando Ah, pai Mas ela é tua filha É Então você tem teoricamente um histórico Que a pessoa pode ficar meio com medo Pensando aqui num pai que tá assistindo e fala Ah, meu filho O nego tem mania de falar essa merda também Que é de Ah, é genético Psiquiatra vagabundo e preguiçoso Não, não, não É genético Não, não, é o contrário É, não, mas tem Tem, você chega numa clínica pra internar seu filho Ah, já teve problema com droga Ah, mãe teve? Teve Ah, então aqui tem uma parte da genética Mentira É de família Sabe Minha mãe viveu anos hippie e tudo Mas tem uma coisa comportamental Tipo assim, se meu pai usou Eu não quero usar porque eu já vi que meu pai se fodeu Certo Pra uma pessoa que... Mas minha mãe viveu na época hippie, cara Entendeu? Mas ela usava? Sua mãe usava droga? Não, minha mãe deve ter fumado maconha pra caralho Sim, você nem sabia disso Na época do hippie eu vejo as fotos dela no Ceará com meu pai Sim Entendeu? Todo mundo cabelão e tal Mas meu pai é um cara super careta Mas você não é esse cara que quer fumar maconha pro seu filho? Hum, não Eu não gosto dessas coisas E você acha que isso atrapalha? Eu acho o seguinte, cara Eu acho o seguinte Eu conheço todas as drogas assim As que estão no mercado Cristal, êxtase, cocaína Eu só não conheço heroína Só porque eu não quis conhecer Sim Que era muito cara também Não, não era nem problema de ser cara Mas você tinha grana Porque uma vez eu conversando com um paciente meu internado Eu falei Pô cara, ele era médico E tomava baque de heroína E ele falou assim Rafa Meu, como que é o negócio da heroína? Ele parou assim Eu tava sentado com ele na cadeira Assim, ele olhou e falou assim Você acha qual que é a melhor coisa pra você? Assim, qual o melhor sentimento? Qual o maior prazer que você tem? Eu falei, gozar, né cara? Claro Ele falou assim Imagina você gozar cem vezes Só que depois que você não tem isso Meu, dói a alma Dói o osso do teu corpo Cada osso do teu corpo dói Eu falei, meu Deus do céu Imagina que maravilha, né? A droga te dá um prazer de sem orgasmos Só que a falta dela A gente vê nos tratamentos dos Estados Unidos Os quartos são todos com tatame As pessoas ficam presas em camisas de força Em quartos com tatame Porque elas sentem tanta dor Que elas batem a cabeça Elas jogam o corpo na parede Elas jogam no chão de tanta dor que elas sentem Quer dizer, pelo prazer É aquela coisa, né? Você tem o prazer e você tem o contra prazer Voltando na timeline então Você foi lá, deu o primeiro tiro Fui, me viciei imediatamente Qual a sensação da cocaína? A primeira vez você cheirou? Cara, é uma coisa de energia Eu já era um cara muito enérgico Você é ainda? É, mas tipo Depois de um tempo eu não aguentava mais ficar nos lugares Entendeu? Eu comecei a me tornar uma pessoa paranoica Eu comecei a me tornar uma pessoa muito depressiva Mas essa é a parte ruim Na primeira vez não deu a parte ruim Sim, não E depois que você dava o primeiro tirinho também Passava tudo isso Que é a tal da dependência Você deixou de ir em algum show de ficar noiado e faltar? Já, já Já aconteceu pior Já aconteceu pior Uma vez, né? Que foi aí que começou a me trazer problemas dentro do grupo Primeiro foi a internação Que teve que chegar pro Gugu e falar Olha, cara Entendeu? O Gugu sabia que você tava cheirando? Não Foi saber quando tava na trave aí de internar Tava perto de internar, que não tinha outro jeito Aí eu fui, né? E teve um show Tava lá, falava, né? Vocês vão receber agora Olha, Ricardo Alan Rafael Alex Grupo Polegar E pai, meu Cheirei muito no camarim Antes de entrar Nenhum dos meninos, né? Nessa época usava droga E o pai, eu fui correndo E tava ali esperando E começou A vinheta, né? Agora vocês vão receber aqui Pá, pá, pá Meu, tive uma convulsão Tive uma convulsão assim Segundos Antes de entrar no palco Cai duro no meio dos moleques Assim O Alex ficou apavorado O Alex teve que fazer tratamento Porque a gente era muito amigo, né? E tal E ali ficou meio Aí teve que falar pro pessoal O problema Tudo Mas não falou, né? Cara, eu entrei num palco Tá nervoso Ô Maurício É coisa de Deus Mesmo Sabe? Eu fui Eu ia pra um palco, cara Eu ia pra um palco de 6, 7 metros de altura E eu tinha mania de brincar com a mulherada Brincar Tu imagina se eu entro Eu caio de 8 metros de altura de cabeça Nossa, podia ter morrido ali, né? Entendeu? Então depois aí começou a me gerar muitos problemas E eu não aceitava a minha dependência química Você achava que era tipo essa? Cheirei uma vez e eu posso para a hora que eu quiser É Que é o que a maioria eu acredito que acha Isso, eu morei anos Eu vivi 13 anos nessa porra de droga, entendeu? Foram 13 anos Foi um ano, dois anos 6, 13 13 anos também Aí você cheirou Ficou viciado em cocaína Tive minha primeira internação Sim Primeira internação na época Eu tava com 15 anos Hoje eu tô com 48 15 anos Ou seja, 33 anos atrás Há 33 anos atrás, cara Não se imaginava ter tratamento para dependente químico Comunidade, clínica E deixando claro Você foi o primeiro Tudo que hoje é tipo Tranquilo, digamos assim Socialmente Você tinha mais tabu ainda O que brincam com o Fábio Assunção hoje Porra, o cara Nego nem brincava Ah é? Era mais? Nego nem brincava com isso, né? E eu fui para uma clínica psiquiátrica Que era as únicas clínicas que tratavam pessoas Com dependência química Uau, mentira Imagina eu com 15 anos Três vezes por semana tomando choque Que os psiquiatras acreditavam Que eu tinha um estímulo de neurônio E depois eu fui saber Mentira Igual o bicho de sete cabeças É, não Eu ia lá três vezes por semana À tarde eu tinha que pegar E todo mundo enfileiradinho O grupo do choque Descia, sentava na cadeira Os caras amarravam tudo Ligava os eletrodos Tudo e pô Não sentia nada Sinceramente assim Não sentia nada Mas para um moleque de 15 anos É foda, né? E não mudava nada? Você sentia vontade de cheirar mesmo assim? Não, cara É que... Também, né, Maurício? Eu não queria deixar de usar Depois de algum tempo Foi que eu comecei a querer parar com essa merda Sabe? Querer parar Hoje eu vejo Uma mistura de porra De pena Com experiência Você fala Porra Vê essa molecada, né? Na rua E você vê ali, porra Passa no Campo Belo ali Naquela... Aquela Roberto Marinho ali Sim Eu bato o olho Como eu conheço Eu morei ali Eu morei ali Então o meu problema com droga grande Ficou ali Eu morava na esquina da Zacaria de Góes Ali onde tem um postão hoje de gasolina Você morava do lado da viqueira É Facilitava Isso Atravessava a rua Minha mãe me prendia dentro de casa Passava os mano na rua Eu... Eu jogava o dinheiro Os mano me trazia É assim É código isso daí? Não, eu chamava Só pro cara me levar A porra da droga lá E cara É... Hoje eu vejo A molecada Vai, craque, porra Com tanta informação Que a gente tem hoje Então a gente vê os moleques Os boys ali do Brooklyn Do Campo Belo Porra, todo mundo Eu olho pra ele Eu falo Esse moleque é boy Deve estar uma semana na rua Sim Entendeu? Com toda a informação que tem A galera vai pro craque Ah, maconha Mano, tá Legal Curta a sua maconha Mas não adianta falar que maconha não causa dependência Porque causa, caralho Entendeu? Meu melhor amigo Eu falo pelo meu melhor amigo Desde os oito anos de idade Um dia ele encheu o saco lá Porque o filho dele Ficava batendo na porta Aí a malé dele era advogada Não gostava da situação Que o cara tinha que fumar maconha no banheiro E o filho batendo na porta E saia aquele cheiro E falou Vou parar O cara fumou baseado por dia Ele fumava há vinte anos Pergunta se ele conseguiu parar Não para Para, mano Ah, não Passa um dia batido Passa dois dias batido Terceiro dia Porra, mano Porque não tem só dependência física Tem dependência psicológica O que é dependência psicológica? Dependência psicológica Mental Você pega parangre Chavar Pôr na seda Enrolar Pilar Isso chama dependência psicológica Você sente falta? Sente falta do manuseio do negócio Você sente falta do ritual Do ritual, exatamente Era igual eu ia pegar pedra na biqueira Meu, eu ia me cagando Ia vomitando Né? De nervoso para pegar o bagulho Pegou o bagulho Ficava lá meia hora trabalhando O bagulho Pega um pedacinho E faz assim Para fazer o cachimbo É Então além da dependência física Tem a dependência psicológica Que é fortíssima também E aí você foi para o crack Quanto tempo depois da cocaína? Alguns anos Porque teve a transição, né? Da cocaína aspirada Eu fui para a cocaína injetável E da cocaína injetável Eu fui para o crack Que eu conheci o crack na época Que não tinha crack pronto Você tinha que fazer o crack Cara, você foi um dos caras que conheceu Você é tipo aquele cara Que trouxe dos Estados Unidos Tinha acabado de chegar O DVD do Led Zeb É, mas pode crer Foi por aí mesmo O traficante uma vez O traficante me pediu Ele falou Cara, vem aqui conhecer Os caras chamaram de casca Não chamaram nem de crack Aí você faz com bicarbonato Não, mas eu quero saber Essa coisa é informação muito legal Do tipo Como é que foi a primeira vez do crack? Um cara te ligou e falou Se te apresentou Não, eu estava lá na favela mesmo Você já estava dependente da cocaína? É, porque eu me envolvi com tudo, né? Você estava andando com os caras É, depois de polegar Depois eu saí do polegar Por causa do meu vício Da minha dependência em drogas Eu optei O Gugu chegou e falou Ó, você vai ter que escolher Ou você vai trabalhar Vai ficar no grupo Ele me deu programa na Record Para eu fazer Tinha um polegar Tinha um monte de coisa Eu falei, cara Obrigado, passar bem Eu vou usar drogas Jura? Foi uma escolha tua Foi uma escolha minha Depois que eu saí do grupo Três meses depois Ele acabou com o polegar Ele deixou de empresariar o polegar Deixou pra lá E aí você foi pro crack? Aí eu fui, meu Aí fui pro crack Aí você entrou Ladeira abaixo Aí ladeira abaixo Aí comecei a roubar Comecei a traficar Como é que foi o dia que chegou É, a gente vai falar nisso Como é que foi o dia que chegou O crack na tua vida? Foi no barraco Ali na Roberto Marinho E o cara me ensinando Que tinha que pôr bicarbonato Tinha que pôr uma quantidade de cocaína Depois pegar na colher Pegar com palito de fósforo E assim E assim vai Mas porra Depois que você dá uma paulada Você não conseguia Então você tem que fazer tudo Tinha que fazer tudo antes E como é que foi o dia que você já tava curtindo a cocaína Aí de repente você experimentou o crack Mais porrada Aí mais porrada Aí eu deixei a cocaína de lado Deixei a cocaína de lado Logo na sequência os caras começaram a produzir o crack Começaram a produzir o crack Também quer dizer você é obsessivo É Com droga você Dependente Dependente né Mas eu fui o que? Eu era muito moleque cara Então as pessoas Como as pessoas até hoje não entendem Maurício Hoje você falar sobre dependência química Dependente químico sobre vício Por uma pessoa ignorante Ela fala porra É não é porque quer Entendeu? É um filho da puta E o cara é viciado em celular É não é porque quer caralho Entendeu? Não é porque tem uma mãe de merda Ele já tem uma É nóia porque tem um pai de merda Não! Você está pré julgando uma pessoa que não é nada disso É nóia Aquela pessoa que escolheu errado Fez uma escolha errada Resolveu experimentar Foi curioso de experimentar a merda Quando eu falei do celular é que assim Obviamente não se compara o vício de um com o outro Mas a essência do vício está no mesmo lugar Você necessita de Não! Vício é tudo uma coisa só É O vício é tudo Ele vem da mesma essência Aí a pessoa vai chamar de nóia Nóia não é nóia É um dependente químico É uma pessoa doente É uma pessoa que está lá A Organização Mundial de Saúde tem lá Dependência química Numerozinho Tal, tal, tal Então é uma doença Aí o cara vai falar o que? Vai falar O alcoólatra vai lá falar O cara é nóia Ah, fulano é nóia Aí aquele que cheira cocaína no final de semana todinho lá Ah, o fulano lá é nóia E pipipi Pó, pó, pó Então acho que tem que ter mais uma seriedade O que que você... Mais respeito Porque muitas pessoas perdem filhos Perdem filhas Perdem maridos Perdem esposas Como assim, Rafael Esposa? Outro dia uma mulher me mandou uma mensagem Olha, eu estou com problema com a minha mãe Minha mãe é alcoólatra Está viciada em cocaína Tal, tal, tal E de classe média, brother Você entendeu? A mulher mora lá no Morumbi Minha vizinha Mas mora sozinha Manda o dia inteiro Bebe o dia inteiro Aí de noite toma calmante Sim, sim, sim Então isso aí está em todas as esferas da sociedade Em todas as partes Na parte econômica também Como que era a tua rotina assim Nessa época mais punk? Como é que era o teu dia a dia assim? Ah, Maurício Era brigas e brigas, né? Desgaste com a minha mãe Dia na favela Até que um dia eu saí de casa Até que um dia eu optei por sair de casa Falei, meu, vou morar na rua Aí eu já estava praticando roubo Já estava furtos Aí comecei a traficar Como é que é a vida da rua? Comecei a traficar Comecei a gerenciar a boca lá, Roberto Marinho E assim foi Você gerenciar a boca? Tudo Mas aí o que acontece? Tudo Uma coisa que eu quero deixar bem claro Nada em nenhum momento foi para ganhar dinheiro Nada Nada Era para sustentar a porra do meu vício Mais nada Então eu pegava lá o dinheiro O dinheiro da boca Os caras me davam, por exemplo Sem conto hoje Entendeu? Eu chegava para os caras e falava Mano, eu não quero Eu quero dez pedras Ah, mano, tem teu bandeco aqui na madrugada Eu falava Não, troca meu bandeco Mais uma pedra Eu não comia Às vezes eu ficava dez, quinze dias sem dormir Entendeu? Aí, porra Faz um Como assim dez, quinze dias sem dormir? Sem dormir, só fumando pedra Você fumava Não dava um cochilo de meia hora? Nada, nada Não dormia Por isso que essa galera que a gente vê aí craqueira e tal É tudo tipo zumbi Porque fica muito tempo sem dormir É uma droga que é um efeito avassalador Muito excitante Tudo Você vai de zero a 250 em meio segundo e tal Mas passa rápido o efeito E o teu corpo, a parte física quer mais Entendeu? Mas, cara, aí eu cheguei um tempo, porra Eu não aguento mais Não aguento mais Já tinha ido pro Rio de Janeiro Fiquei um ano e meio lá numa facção criminosa no morro no Rio de Janeiro Um ano eu fiquei lá Um ano, fiquei onze meses Me envolvi lá, entendeu? Com tudo Fiquei um ano sem descer do morro Toma meio tiro nas costas Trabalhava na contenção e assim vai Vamos falar disso Isso daí foi o que? Isso daí foi a época mais É, foi numa época que eu tava Que eu tava cheirando e tomando baque Assim, tava numa transição meio Você tava querendo se matar Assim do tipo Vou cheirar até morrer Vou viver mais dez anos Ou você tava assim do tipo Não, cara, eu não conseguia viver sem Não conseguia viver sem Você não conseguia viver sem e você não tinha E aí somou, né? Com a parte de você já ter tido muitas perdas, né? Porra, já perdi meu trabalho, já perdi a minha família Então, meu, liguei o foda-se e fui Entendeu? Liguei o foda-se e fui Como é que foi essa do... qual foi? Eu lembro que você foi até resgatado pelo Domingo Legal Lembro que foi o Gugu, né? Que você tinha assaltado uma pessoa Lembro dessa cena, né? Foi, mas isso aí depois foi comprovado que não foi Ah, não, na verdade você foi pedir dinheiro Foi, exatamente, eu fui pedir dinheiro Você tava... Até depois o Gugu mostrou Sim, sim As pessoas, tal, que tinham... Você nunca chegou a assaltar ninguém? Não, já assaltei em outras situações Aquela ali em específico Sim, mas você assaltou pra conseguir dinheiro pra droga? Já, já assaltei, já roubei Já assaltei estabelecimentos, já assaltei pessoas, já... Você que viveu a droga na tua cabeça É normal alguém matar por conta de droga? Tipo, é um pensamento que passa... Passaria pela tua cabeça? Tu poderia ter matado alguém? Tipo, porque você tem valores Você tem uma porrada de questão mental do tipo Jamais farei isso Mas a droga, ela destrói a mente de qualquer pessoa Até o cara que tá falando Eu nunca mataria Irmão, com um craque você mataria Eu acho que... Eu não cheguei a esse ponto nunca De pensar em matar A única pessoa que eu já pensei em matar foi a mim mesmo Então, mas nunca Ah, não, vou matar o Maurício Porque o Maurício não quer me dar... Nunca, nunca tive Ah, tô assaltando Porra, a mulher coçou a perna Vou atirar na cabeça dela Não, nunca, nunca fiz isso Mas você vê, né? Que acontece diariamente isso A gente vê aí Pega um Cidade Alerta da vida Pega o Datena da vida Você vê, porra Outro dia eu vi Pô, filho foi A mãe não quis dar dinheiro pra ele comprar pedra Ele foi Matou a mãe na paulada Não satisfeito Falou, poxa, né? E agora que que eu vou fazer Cortou a mãe em pedacinho Pôs numa mala Chamou o Uber E depois também O outro moleque também Que matou não só a mãe Mas matou o irmão também Sim Uma vez eu fui fazer uma matéria Aqui pra Sônia Aqui na... Aqui pra dentro mesmo Aqui na Zona Oeste Também Um cara... Um boy De classe média alta Né? Ali pro... Pro lado da Serra Ocorá ali E ele tinha pegou um táxi Cinco horas da manhã O táxi tinha acabado de chegar Aí ele chegou num táxi, mano Um canivete desse tamanho Pôs aqui na garganta do cara E falou, meu Eu quero o dinheiro que você dá O cara olhou pro estado do mano Noiado E o cara com uma faquinha desse tamanho Falei, ah, vou tentar, né? Mano O cara eu fui ver Vi a gravação tudo O cara puxou de orelha a orelha aqui Entendeu? Se o cara tentar reagir Entendeu? Então... O que que passa no cérebro? O que que passa... Você tá com a droga? Você fumou... Passa assim, ó... Eu preciso De qualquer forma Eu preciso De qualquer forma Então por isso que, né? Mas você tá sóbrio Quando você tá nessa fase do tipo... Não, sóbrio você não tá Não, não Você tá na necessidade Eu tô falando assim Um cara que tá... Fumado é uma coisa O cara fumou Ele deu o baque Ele tá lá... Você tá falando antes Não, antes a gente consegue pensar, né? Pô... Ah, eu vou pegar o telefone da minha mãe Que tá ali Eu vou trocar, né? Tal... Pronto, foi o telefone da mãe Ah, foi o tênis do Maurício Pronto, consegui pegar aqui Troquei Pronto, usei E aí? Não tem mais o telefone Não tem o tênis do Maurício Mas... Tem o relógio da mulher do Maurício Né, pô? Tem o câmera ali também Que tá moscando ali Com outro telefone Então você já começa a ter que dar um jeito Você precisa daquilo Você precisa comprar aquilo O mais rápido possível Entendeu? Porque o teu corpo tá ali Eu quero, eu quero Eu quero Troquei tudo Troquei vaso Troquei tênis Troquei meia Troquei roupa Qual foi a coisa mais valiosa que você trocou por droga? Ah, já troquei joia, né, cara? Corrente de ouro Tênis de 500, 600 pau Troquei por 20 cruzeiros, 20 reais No meio da madrugada, entendeu? É isso que você faz, sabe? Entendeu? Desespero Você troca por tudo E qual é a mente? A dependência química, a palavra Dependência Sim, sim Você falou pra mim quando você tava na igreja lá tomando a overdose Com a overdose Você ouviu risada, aquela coisa toda Que deu uma manifestação até do inferno Que você achou? Eu achei que eu tava indo direto pro inferno A outra eu não tive não Mas que eu caí desmaí Mas no dia a dia O que que passa na mente de um cara? Como é que é o dia a dia mental de um cara que usa crack ou cocaína? Acordar, né, quando dorme E quando acorda você já pensa Puta, eu quero pegar um papel Quero pegar uma pedra Preciso pegar Preciso arrumar alguma coisa Pô, já roubei a joia da minha mãe Já troquei toda a minha roupa Já troquei meu tênis E aí? Ah, eu vou lá na vizinha De repente ela tá com o celular marcando Ah, vou pedir pra mulher do Maurício Vai ser ela me arruma uns 2 reais, 5 reais Depois vou pedir pro câmera ali mais 2 reais Ali pro pessoal da produção mais 2 reais Eu já faço uma inteira Pego uma pedra Eu preciso de uma pedra O seu dia é baseado em conseguir isso daí? Sim, isso daí E se uma pessoa tem trabalho Ela pensa em comer Maurício, eu quando fui morar na rua Que eu tava com tráfico, com tudo Eu cheguei num momento que eu Que eu roubava muito Como eu falei pra você Eu cheguei num momento que eu falava assim Eu tenho que fazer 700 reais todo dia Por que 700 reais? Porque eu pegava 50 pedra de crack Eu pegava 50 pedra de crack E o resto eu comprava bebida, amasso de cigarro, isqueira As coisas pra fazer Então eu tava fumando 50 pedra de crack 700 reais eu fazia todo dia Então eu tava ali de manhã 50 pedra de crack num dia? Todo dia Todo dia Rafa Eu não sou magrinho, mano Caralho Eu tô com 60 Não, eu tô com 60 Eu tô com 60 quilos mais ou menos Agora eu tô com 60 mil Peso normal é 62 Mas na época eu tava com 42 quilos 22 quilos a menos Você já é mago É, tem umas imagens Depois se eu quiser procurei Não, a gente vai Eu quando fui preso morando na rua Pra você ver Entendeu? Então a minha vida era essa Aí eu pegava Todo dia eu saia Eu falava assim Eu vou roubar 700 reais Fiz 700 reais Acabou o dia Às vezes eu fazia isso de manhã E eu fazia isso, mano Eu morei Não tem uma ambição Tipo, vou pegar mil Não, 700 é o meu dia Não, é pra o que eu preciso É o que eu preciso E, mano, às vezes eu fazia isso de manhã Às vezes eu fazia até a tarde Acabou, acabou Pega tudo E aqui fica Aí, porra Um dia, meu Logo depois, né Porra, 700 reais por dia Eu fiquei quase seis meses morando na rua Debaixo da ponte Debaixo da ponte, literalmente Ali na ponte da vereador José Diniz Com a Roberto Marinha Que foi inclusive onde teve aquela situação Isso Aí, meu Falei, porra, são 21 mil reais por mês, cara É verdade Pergunta se eu compro um sabonete Se eu comprava um sabonete pra mim Pergunta se eu comprava um moletom novo Pergunta se eu comprava um tênis Pergunta se eu comprava alguma coisa boa pra mim Um relógio Um boné bacana Tão bons craqueiros Uma roupa Eles ganham 20 pau por mês Não, depende do cara, né A maioria dos caras não tem disposição pra ir roubar Entendeu? A maioria dos caras, pô, fica pedindo no farol Fica ali Fica reciclando Não, 20 pau por mês Agora você vivia Você não comprava comida? Não, nada Não comprava nada Você roubava comida? Não Quando eu queria comer, mano Era muito difícil Eu vou dar fome, né Você não tem fome Tem depois que passa o efeito Dizem que dá muita fome Não, dá fome e sono Às vezes o máximo que eu fiquei Eu fiquei e já cheguei a ficar 15 dias sem comer e sem dormir Aí quando eu bati que eu deitei pra dormir Que eu achei, eu lembro até hoje Uma casa assim ali pra dentro do Campo Belo Também tava chovendo E eu achei uma casa lá Eu deitei na casa e fiquei dois dias dormindo Caralho Existe uma cracolândia pra rico? Porque assim A gente vê que a cracolândia é aquela coisa Ou o cara vai ficando definhando Virando pobre Ou não tem uma cracolândia Não Existe um uso alternativo de crack O cara terça-noite Mas como é um crack com meus amigos? Não, não existe Alternativo pra crack não tem Eu sempre falo As pessoas falam Ah não, cara Pô, o cara O Maurício é nóia, porra Eu não sou nóia Eu dou um tirinho de sábado De sexta-feira com os amigos Tá beleza Tiro de sexta e de sábado com os amigos Sim, sim Ah, vou pensar outra forma, né? Beber junto, né? Tudo isso é São coisas São dependências cruzadas, né? E as pessoas acham que não Que não rola E aí você Deixa de ser Porque você associa, né? Pô, a sexta eu tenho que me divertir Então pra sexta pra eu me divertir Eu tenho que o quê? É igual o cara falar Pô, pra transar eu preciso Depois eu vou passar na biqueira Vou pegar dois pininhos Vou dar um tiro e tal Depois, pá, vou dar um rolê Pra pegar mulher eu preciso estar bêbado É, precisa isso A culpa é de vocês, mulheres É, a culpa é de vocês Tá vendo? Vocês tem que ser mais Não dá pra beber Pra pegar mulher, né? Se vocês forem mais legais Os caras não Quando você tá muito bêbado O seu pinto levanta O meu não levanta Nem é sóbrio Deixa eu falar Aí você teve Você falou um negócio Que eu achei muito interessante Que é a mente Ela é capaz Você tava nisso Porque você queria estar nisso Você tomou essa decisão E falou maluco Não, não foi assim Não, não Mas assim Você Foi uma escolha errada Uma 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 curiosidade Se você quiser mesmo Você se recupera Não, sim É O que foi O que aconteceu comigo Eu cheguei e falei assim Olha, eu não aguento mais essa vida Já perdi tudo Quando foi isso? Aí na hora que eu perdi A minha dignidade Qual foi? Não, eu perdi Já tinha perdido tudo Aí eu perdi a minha dignidade É o quê? A estar morando na rua Né? O primeiro, segundo dia Terceiro dia que eu fui Estava morando na rua Eu ia nos Nos trailerzinhos De cachorro quente E eu, mano Posso dar uma olhada no lixo? Pode Eu ia lá Pegava metade de um cachorro quente Um pedaço de ouro Aí no terceiro, quarto dia Eu falei Ah, mano Eu não nasci com isso aqui, não E sua mãe E sua mãe com um apartamento legal E minha mãe com uma casa bacana Ali no Campo Belo E tal Aí no terceiro, quarto dia Que eu estava comendo do lixo Eu falei Não, não Não vou comer do lixo Eu vou roubar Mas não vou comer do lixo Aí Aí desembestei Entendeu? É muito boa a troca de dignidade Não, lixo não Agora vou roubar É, vou roubar Entendeu? Mas eu já tinha perdido tudo Sim, sim Você já estava sem noção Aí um dia eu cheguei lá debaixo da ponte E falei Mano, eu vou me matar Eu não aguento mais Eu não tenho força pra isso Eu sou um bosta Eu não consigo me libertar disso Os maiores psiquiatras do país Já disseram que se eu não morrer Eu vou ficar louco Isso Você estava vendo a Sônia Abrão Essas paradas foram lá Não, imagina Imagina E você não tinha nenhuma atualização do que estava acontecendo no mundo Nada, nada Não sabia de nada Brasil ganhou a copa Nada, não tinha nem documento no bolso Mano, você é um indigentasso Era Virei indigente Você não sabe o Vasco ganhou Nada Não queria nem saber Caralho Acho que eu vou querer saber do Vasco Mas você transava? Não, imagina Nada Quanto tempo você ficou sem pegar alguém esse tempo todo? Todo esse tempo que eu estava em crack Mas você não batia uma punheta? Como, mano? Caralho Você não tem como Você não pensa Você não tem um foco nisso Seu foco é só conseguir O grande é só conseguir droga Se drogar Usar o crack É isso Caralho Que bizarro Esse é o tesão do negócio Sim, sim, sim Não tinha como Não tinha como Não existia Vai para um outro mundo Como você falou Ah, tal Tem A treva A Cracolândia hoje A Cracolândia vai todo mundo para lá Porque virou um negócio, mano Que nem a polícia Consegue falar Entra Tem feira Eu já entrei nessa feira Ah Eu já entrei nessa feira Que mostraram na televisão essa semana Sim, sim Os caras, mano É uma coisa que você fala assim É Quando você está lá dentro, Maurício Pela primeira vez na vida Eu vi uma coisa que Você fala, mano Eu estou em outro lugar Eu estou em outro planeta Porque eu fui na época procurar uma pessoa Lá dentro da Cracolândia Para uma mãe Junto com um cara que era do movimento lá E eu entrei nessa feira Cara, é um monte de barca Tipo de feira E tipo, mano Com uns tijolos de pedra desse tamanho Aí tem 1.500 pedras dentro de uma bacia A cela aberta Ali do outro lado Daqui a pouco passa o mano assim, ó Com 15 celular na mão Ó o celular Ó o celular Entendeu? Daqui a pouco outro está vindo lá com mais 10 celular E mano, tem 10, 15 barraquinhas do lado 10, 15 barraquinhas do outro Balança de precisão Todo mundo Mano, é uma coisa que você fala Eu estou no... Meu, eu estou na feira livre do tráfico mesmo Não é um... Você atravessa três ruas, você pega o nome disso Não, três ruas, meu amigo Três ruas Aqui está aquele negócio aqui Onde fica a polícia, a guarda civil metropolitana Aquele... Não é mercadão não Como que é o nome daquilo ali? Estação da Luz Estação da Luz Estação da Luz É boa não, experimenta aí É tipo manga Pô, essa é boa E assim vai Os cara vende e pega 25 centavos, 50 centavos Essa não está boa não É a droga mais barata hoje Oi? O craque O craque O craque Ele tem o mesmo valor da cocaína De uma paranga de maconha Paranga de maconha tem de 5, tem de 10, tem de 15, tem de 20 Pedra Não tem Pedra... Lá na Cracolândia que os caras fazem de 5 Mas eles pegam uma de 10 para traficar para ganhar o deles São viciados Uma dúvida achisma assim Preconceito, medo É o mesmo preço A cocaína, a pedra e a maconha são o mesmo preço É tudo 10 reais Vai um boy lá, ele se fode muito porque os caras vão roubar ele Ou eles vão proteger ele porque ele é um possível comprador Vão enganar ele, né? Lógico Vai, sabe? Ah, mano, eu não tenho dinheiro, pô Mas você não tem dinheiro, mas esse tênis é bacana Esse tênis eu troco para você Entendeu? Mas quando você consegue... Quando tinha um inferno às vezes na feira Imagina na Cracolândia Entendeu? Na feira os caras ficam vendendo goiaba Eu saio com goiaba ali em China Não, cara, mas assim... Nego vendendo cachimbo Sabe, barraca artesanal, os caras que vêm Caralho Um monte de cachimbo de todos os tipos que você pode imaginar Mas o que mais impressiona é a quantidade de droga A 100 metros da polícia Entendeu? Você olha assim... É, cara Você vê três quilos de crack aqui, ó Numa barraca só Aí você vê mais um quilo e meio ali Todo mundo com um monte de droga E a polícia vendo, claramente Não, sabe, pô Se passa ao vivo na Record, caralho Entendeu? Os policiais vêm SBT É, não Mas é porque o problema que nem eu... Não, deixa eu falar pra lá Do delegado lá Ou da Cunha É, entendeu? Ele falou que ele acorda na hora que o ladrão acorda Às duas, três horas da tarde Ele tem que acordar nessa hora mesmo E lá Você... Tá, vamos lá Achei isso daqui impressionante o que você falou O da Cracolândia ser um bagulho tão assim... É... O cara te engana O cara te engana Se você for lá, eu vou falar Olha, você não tem dinheiro Mas eu vou levar teu tênis E eu troco Ah, mas você troca por quanto? Ah, eu troco por duas Duas, é, duas E aí, mano Dá quatro nesse tênis aqui Pum, bapum Duas no bolso Duas no bolso Ó, mano, consegui duas aqui Uma sua e minha Sem entrar no normal sai sem puro Agora... Vamos lá E quando você acabar Quando você não tiver mais nada a me dar Obrigado, irmão Sai da minha bota Segue o seu caminho E aí você tava nesse nível de Puta, ficar pirando em maconha Em crack, cocaína Você tava doidão e tal Injetando pra caralho Loucão E aí você olhou e falou Mano, tô roubando Bateu a dignidade Que foi o quê? Agora eu quero me curar Não Eu não sabia que eu não... Quando eu parei assim Eu não tinha expectativa nenhuma De me libertar mais do vício Eu já tinha passado pelas melhores clínicas do país Eu já tinha passado pelos melhores psiquiatras do país Eu já tinha passado pelas melhores psicólogos e psicólogas do país Eu tinha sido estudado pelo hospital das clínicas E, meu, não rolava Né? Então eu sabia que eu não ia Eu ia morrer naquilo ali Minha mãe, meu pai já não acreditava mais Ninguém mais acreditava mais Eu falei, mano, quer saber? Eu sou uma bosta, cara Olha só Troquei minha vida toda por essa merda aqui Pequenininha amarelinha Troquei meu trabalho, minha vida, minha família Tudo, 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 tudo Eu troquei Vou me matar Eu tinha um revólver lá Que eu sempre fazia assalto com esse revólver Falei, vou pro hotel Fui pro hotel Me tranquei no hotel ali no Jabaquara Peguei uns 40 pedras de crack Pus, mano, comecei Pfff Punha uma pedra inteira Pra ver se eu já enrolava a língua de vez Aí pegava Punha uma bala no revólver E crack Pfff Pundo um outro Pá Aí cheguei num ponto Que eu tava pondo duas balas no revólver Vou acabar com isso aqui logo Aí, o que que aconteceu? Bateu uma nó em mim Olha a nó que me bateu Falei, porra, mano Eu tô sem documento Tô irreconhecível Né? Vou ser internado como indigente Enterrado como indigente Falei, preciso ligar pra alguém Mas eu não lembrava mais o telefone da minha mãe Ainda tava há muitos meses na rua E, mano, eu só lembrava o telefone de um delegado Que era amigo meu Que ele sempre de madrugada colava lá em casa Pra ajudar a minha mãe Pra me ajudar O doutor Carlos Magno Um cara Que era da área de prevenção do DENARC E ele me ajudou bastante E eu lembrei o telefone dele Que era tipo 999-96199 Entendeu? Sim, fácil Aí eu liguei pra ele Falei, ó doutor, tô aqui no hotel Pá, 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 tal E daqui a 15 minutos Ele, não, não faz isso Não faz isso Falei, fui Pumba, desliguei o telefone na cara Deu 9, 10 minutos e ele encostou Por que que você ligou pra ele? Pra ele ir lá tirar meu corpo de lá, né, meu? Pra avisar quem eu era Que eu tava sem documento Você só tava ligando pra ele Pra avisar Só Vou te dar uma dica Só aqui Falei, ó doutor, eu vou me matar E acabou Fica de boa Tranquilo Na cara não Isso, avisa quem é minha mãe Quem é meu pai Tava decidido que você queria se matar Já Não, já era pra ser Ele, não, não faz isso E cara, eu prossegui com aquilo ali Ele chegou em poucos minutos Ele falou, Rafael, já abri a porta Já pra ele não encostar em mim Na minha paranória Ele falou, o que que você quer? Falei, mano, queria parar com isso Queria me largar disso São treze anos Não é que é Não é que é treze anos Que você Ah, um ano sim O outro não São treze anos Vinte e quatro horas por dia De drogadição e de dependência É uma merda, cara É um sofrimento desgraçado E se fosse um sofrimento só pra mim Beleza Mas eu via minha avó chorando Minha mãe chorando Meu pai, né Triste, né Envergonhado Com toda aquela situação Menino tão inteligente Começou a trabalhar com nove anos de idade Teve uma educação ótima Olha a situação que chegou Entendeu? Então tinha também essa vergonha minha Essa coisa de fraqueza De falar, porra Consegui sair de tanta coisa Conquistei tantas coisas Não consigo sair disso Aí cheguei lá, meu Comecei a chorar E ele para, para, para E eu fumando craque Fazendo roleta russa Na frente dele Ele falou, meu Você quer o que? Eu falei, eu quero parar com isso Ele falou, você quer ir pra uma internação? Eu falei, eu já fui pra mais de trinta internações, doutor Ele, não Vamos, tal, tal, tal Tende um amigo meu Peraí Eu falei, doutor Ele foi falando comigo Ele resolveu Ele falou, vamos Agora, pá É lá depois de Rio Preto Falei, vamos embora E fui, mano No carro dele daqui até lá Fumando craque E ele conversando comigo E cara, me internei Fiquei mais Um ano e meio Internado Ele, quer saber, mano Eu tô bacana aqui Eu perdi 13 anos Então se eu perder 10 anos aqui dentro internado E sair bem Eu tô no lucro Então eu vou ficar aqui O tempo que for necessário Eu fiquei um ano ali Foi difícil No começo Tudo Mas depois de 3, 4, 5 meses Eu já me adaptei E fui ficando um ano e meio Nunca te fiquei Um ano e meio numa clínica Tentou fugir alguma vez? Tentei Pra caramba Tentei Tentei Que é Na verdade É uma motivação Pra você sair dali Você quer Comer algo Pra você ser internado Pra sair dali Pra você ir pro hospital Minha mulher brinca Até minha mulher brinca Fala Porra, meu amor Você podia ter engolido uma xícara Uma garrafa de água Mano Um aspirador Sabe? Um secador de cabelo Mas você vai engolir logo o bagulho que rima com o teu nome Eu falo É verdade Eu poderia ter engolido um secador de cabelo Poderia ter engolido um secador de cabelo Mas foi o que aconteceu na hora Me explica isso daí Você é internado Eu acho que agora é um momento que é muito legal Pra quem tá passando por esse problema De verdade Se eu puder passar uma A primeira coisa que eu falei com o Rafa Foi o seguinte Eu falei Rafa, eu quero fazer uma parada Que porra, ajuda Tá ligado? Você vê que é possível É possível Aí então assim Deve ter gente que tá ouvindo ou assistindo a gente Falando Tá irmão, você só tá me dando vontade Sei lá Um cara daí pode tá falando isso Não, não Ou então mano Não resolve o meu problema Porque também me fudir Eu tô na droga Eu tô fudido Eu tô cheirando pra caralho Como que é essa primeira Porque muita gente vai pra porra da clínica Igual você falou 13 anos tentando e não conseguiu Porque a sua cabeça não tava voltada a querer me dar Mas eu sempre quis parar É Eu sempre queria parar Porque a dependência incomodava, porra Sabe? A partir do momento Acho que o homem Não sou homem, né? É até machista Mas a mulher também Sabe? As mulheres que abandonam seus filhos por causa do vício Do álcool Das drogas Deixa, tranca dentro de casa Isso é uma coisa muito normal Sim Nesse meio de dependência química O homem, porra É uma vergonha Que nem eu falei pra você agora, porra É uma vergonha pra mim Tudo eu, porra Eu comecei a trabalhar com 9 anos Eu tinha notas ótimas Eu fui pra classe especial De aluno especial De negócio de QI Eu fiz tudo de certo E, meu Eu não consegui me libertar do vício Eu não conseguia sair daqui Indo pros melhores lugares Né? Mas Será que eu queria? Né? Será que teve a hora certa? Né? Mas a gente As pessoas falam muito sobre internação voluntária e involuntária Ah, eu sou contra internação involuntária Mas peraí Você é contra internação involuntária? Eu também sou contra ver o meu irmão drogado Batendo na minha mãe dentro de casa e na minha avó Então alguém tem que tirar ele de casa Entendeu? Então eu vou Eu sou a favor da internação involuntária É assim Porque hoje O que que acontece? Hoje as mães desesperadas Os pais desesperados Querem internar O Noia faz assim, ó Você não pode me internar Entendeu? Tem que pedir ordem pro juiz pra me internar Os caras, meu E acaba com uma família Acaba com uma família Se o dependente, meu Se destruísse, morresse sozinho Estava bacana Mas leva a mãe, o pai, a avó, a mulher, os filhos Vai todo mundo definhando E detalhe Careta, né cara? Sim Porque o mano tá drogado, tá alucinado A mãe do cara tá careta A mulher do cara tá tomando porrada careta O pai tá sendo roubado, estrangulado careta E a droga vai fudendo todo mundo que não tá vivendo a droga É Você foi internado Quais as piores coisas que acontecem na internação Até você chegar no nível de fulho e uma pilha? Por que que você fica mal? Porque você quer usar e eles não te deixam? Eles te prendem? Ou eles te dão um pouco de droga? Não, eu acho que é a parte da abstinência Eles chegam a te dar um pouco de droga? Isso não existe Não Isso não existe Tem uma medicação Você faz Tem uma abstinência A abstinência que é tratada de forma medicamentosa Com orientação psiquiátrica Mas mesmo assim Você viu muita gente Eu usava muita droga, Maurício Sim, sim Então pra me deixar Eu li o livro do Eu tinha que dormir Eu li o livro do Ozzy Osbourne A biografia dele Que ele tava tão drogado Que ele foi fazer uma colonoscopia E aí Não pegou nele a A anestesia A anestesia, velho Ele sentiu o poder ele abrindo, né? Ele falou, mano, eu não sentia nada Você Eu Eu tenho problema com a anestesia até hoje De tanta droga Às vezes pequenas intervenções cirúrgicas Que eu tive que fazer Braço E outras coisas E outras mais Eu falo pro anestesista Eu falo, amigão Quanto que é? Eu falo, mano, põe mais um pouquinho Pode deixar Eu fui fazer um negócio na orelha Escuta essa Fazer um bagulho aqui na orelha Que tinha a orelha de abano Fui tirar um pouquinho Quem foi gravar? Nossa amiga Sônia Abrão Abrão Esperou pra você morrer Rafa, posso? Não, para, não fala assim dela É minha Dinda É minha comadre Aí Aí Um beijo, Sônia Aí eu falei, ela falou, Rafa, posso gravar? Eu falei, pode Pode gravar cirurgia? Médico, pode? Pode Mano, todo mundo Todo mundo Todo mundo lá Na sala Tal, tal, tal Daqui a pouco, bonitão Aqui, ó O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Sua orelha era aqui já Mano, eu vi a câmera Eu levantei, arranquei tudo Chutei o médico E com as duas orelhas penduradas, mano As duas orelhas penduradas no negócio Depois o câmera foi me mostrar Porque não pega E não pega Toda Toda Eu fui fazer um negócio de Negócio de estômago A mesma coisa Eu lembro que eu falei, doutora, tal, tal, tal Ela não, relaxa Daqui a pouco eu Pumba Aí eu li pra minha barriga Minha barriga aberta Aí ela só pôs a mão assim Fez Entendeu? Então eu acordo Sou muito resistente Não existe novalgina pra você, né? Pra mim tem que ser tipo Três dorflex Pra uma dor de cabeça Então é É, porque você tá muito O seu... O corpo cria É normal O corpo cria muita resistência A drogas fortes Caralho, a drogazil Deve amar você Adoro Porque tipo O cara chega Eu vou querer 18 Comecei a... É, comecei a... Tô com uma pequena azia Me vê 18 ou me prazoito É Mas é por aí Tipo isso Caralho, velho Tipo isso Porra, ele vai acabar Pra gestão do Covid Só o... Mano, não... O dia que vacinar o Rafael Ilha Acabou o Coronavac Prá Mais uma Prá Mais uma Prá Mais uma Não pega, velho Não pode dar Coronavac pra ele E é uma coisa Isso é até bom Você falar desse papo Que é atual Negócio de vacina De vidro Qual que é o grande questionamento Que todo arrombado Fica fazendo na televisão? Por que que na Cracolândia Não morreu todo mundo? Não é? Sim Isso é legal Você questionou aí O que que é? Por quê? Porque a gente cria, cara Uma resistência física Muito forte Então faça chuva Ou faça sol A gente tá ali Fumando crack Tá chovendo Tá ventando Tá 2 graus A gente tá ali Com a mesma roupa E você vai criando uma resistência Então você vê que lá Eu tive Eu tive o princípio De tuberculose Ele vai fazendo Caralho Ele vai fazendo Porque é muito fácil pra ele Pra ficar aqui parado Eu fiquei 8 anos Dentro da boca do lugar Sem água Sem luz Entendeu? Aí você Você, cara O seu corpo Cria uma resistência Fodida Aí nego fala Porra, agora vai morrer Todo mundo da Cracolândia Todo mundo da Cracolândia Vai estar com Covid Vai ao cacete Ah, cadê o pessoal do presídio Morreu todo mundo Que tá no presídio? Morreu nada Poucos casos Caso da Cracolândia Quase não teve nenhum Mano O que vai ter de velho Agora fumando crack, Rafa Não, não tô falando Vai ter os idosos de 80 anos Sou já Porra, eu quero Mas eu tô explicando Porque o corpo já passa Por situações Muito fortes Entendeu? De frio De fome Então o corpo vai se adaptando Você já viu o corpo De um nóia de crack? Como que é? Não sei se vocês vão Repara O homem ou a mulher Ele é osso Mas ele é todo cheio de músculo Porque anda pra lá e pra cá Entendeu? É osso e músculo É um vencedor da São Silvestre É isso Isso Boa, é isso mesmo É um queimiano da São Silvestre Isso Tô treinando É isso Entendi, entendi Sabe? Caralho, velho Caralho Só que o crack hoje Uma coisa que eu reparo muito É que o crack hoje Ele tá deixando Ele tá deixando a galera 13 muito rápido Não sei se é a mistura Que os caras estão misturando Ah, não mais tá mais forrada Rafa, eu preciso te fazer uma pergunta Pouco tempo Pouco tempo os caras já tá falando sozinhos Você falou do remédio que não pegava Deve ter sido, porra Qualquer retiro é chato Você tava lá tentando sair desse vício e tal E aí chega um momento que você começa a engolir coisas Porque eu imagino que é mais fácil sair do hospital Do que sair de uma clínica ali pesada Então você engolir a pilha Foi Pra sair E eu preciso te perguntar Qual o sabor da pilha? Cara, é um sabor assim... Era Duracell É Não, Sofia Duracell metalizada Ah, Duracell um pouco saudável É Era tipo mentalizada Mas qual que é Obviamente você não sabe isso daí Mas qual que é a sensação, velho? Não, cara Eu nem senti, né Porque foi da boca pro estômago já Mas tu pegava qual? A grandona ou não pegava aquela? Não, peguei uma, duas, duas dessas que a gente usava pra... Pra controle remoto? Não, essa é a palito, é a outra Essa você não usava? A de radinho de pilha, vai Mas tu tinha uma parada assim, essa eu não vou usar Vou usar essa Não, não, não foi Aconteceu O que que aconteceu? Foi uma vez Eu fui mandado pro manicômio judiciário Você sabe o que é um manicômio judiciário? Sim, sim, sim É um presídio psiquiátrico Então eu fui pra um manicômio judiciário pela primeira vez Foi terrível Né? Então eu ficava lá com um avental Né? Vendo os caras lá, sabe Tomando mijo, mano Os caras se matando com a de uma bituca de cigarro E eu olhava praqueles muros e falava Mano, eu tô num presídio Eu não vou ter como sair daqui O lugar, mano É um presídio, mano Só de louco Só de maluco De assassino De essas coisas assim E eu falei Meu, eu preciso sair daqui Aí eu fiz um teste Eles tinham um cinzeiro de madeira lá Desse tamanho assim A madeira maciça Eu falei assim Eu vou fingir que eu tive uma convulsão Vou cair na escada Pros caras me levarem pro hospital A única chance de eu sair desse lugar É eu ser levado pro hospital Que do hospital Ou no meio do caminho Eu consigo fugir Aí eu fiz Peguei a porra do cinzeiro, mano O cinzeiro devia pesar sei lá Um quilo e meio Dois quilos Peguei a porra do cinzeiro de madeira Olhei pro lado Olhei pro outro Ninguém viu Pau, mano Aí não abriu minha cabeça, Maurício Fez aquele galo mole, ó Desse tamanho assim, ó E não abriu a minha cabeça Falei Filha da puta Eu olhava pro galo O galo azul mole, mano E não fez nem um trisquinho Eu procurando um bagulho pra cortar Pra ir tomar ponto Não funcionou Era muito mais fácil um lápis É, não, mano Não deu certo Aí os cara foi Põe gelo Põe medicamento Tal, tal, tal Aí o cara moscou, mano O cara moscou Não sei se foi com aquele Foi com alquimê Era disquimê Disquimê, né Sim Um disquimê Alguma coisa assim E porra, eu ali mexendo Acho que tava falhando Aí eu fui mexendo a pilha Eu falei Puta merda, a pilha Mas a pilha Se eu engolir O cara tem que ver Que não adianta eu chegar pro cara Engolir uma pilha Entendeu? Aí o pá Trocando ideia com o enfermeiro Já deixei no pente Aí eu olhei pro enfermeiro Fiz assim, ó Ele tava uns metros de mim Aí eu mostrei pra ele E aí eu Ele, não, não, não Aí como eu era o cara conhecido Pumba Aconteceu o que eu queria Me levaram pro hospital E do hospital empreende fuga Bap Cheguei e fui embora Tinha três caras cuidando de mim Precisamos falar sobre Como é fácil fugir de hospital Então É, é Porque eu já tava lá Já tinha feito os exames Aí já tinha feito a A chapa A chapa A chapa não cara A chapa achei tão bonitinha A chapa A chapa assim A barriga Aí tinha duas pilhazinhas Bonitinha Você tem essa chapa? Não, não tenho Você tem que queimou Cara, mas na hora que eu vi Até eu achei engraçado Mas aí funcionou Mas tava mais menos pra cima Você se lembra? Não, tava, mano Elas estavam em pézinhos Eram duas pilhas? Se caísse certinho Podia ligar alguma coisa Sei lá No pulmão Pra você ficar vendo Algum fio Às vezes caiu errado Se caísse certinho Pum, você liga É, ali não dá Aí, cara Tinha três caras Cuidando da minha escolta Dois eram mais de idade E um não Aí toda hora Eu pegava Levantava e falava Vou fumar um cigarro Aí eu chegava um metro Daqui a pouco dois metros Daqui a pouco três metros Aí daqui a pouco O mano foi no banheiro Esse mais novinho Aí, ó Vap Saí correndo Pulei uns dois muros Quebrei o tornozelo Continuei correndo Fui embora Fugi Consegui fugir do Mando em coma judiciário E você saiu? Então foi por isso, caramba O negócio da pilha Não é porque eu tava com fome Dona de casa Não é porque eu tava com fome Papai Ô Seu arrombado Não é, mano Que eu tava loucão Filho de égua Não, você queria sair Você queria fugir Nada, eu queria um motivo pra fugir Mas você foi com a pilha Você cagou a pilha um dia? Você falou, ih, saiu Não, mano Ah, tá Fiz a cirurgia Ah, tá Será que o Bolsonaro comiu pilha? Porque ele tem uma igual É, não, mas você acredita, cara Que o dele O problema do Bolsonaro, do presidente Ele deu o mesmo problema que o meu deu depois A aderência O meu deu a aderência também Quase morri, mano De aderência Você faz morrer de tudo Você faz morrer de tudo, né? Não, eu não sabia É, tô fazendo morrer É, faz morrer de tudo Pode crer Aí Eu achava que era gases, 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 gases Mas parecia uma faca entrando Aí quando eu fui pro hospital A enfermeira Até comi a enfermeira Aí Aí A enfermeira É A enfermeira Era bacana A enfermeira Esse Até comi É, até comi O cara com uma parada Nossa, mas que lindinho Não, puta que pariu Na hora que Não, não Na hora que falou Você vai ter que fazer Na hora que eu sobreviver Não, eu comi ela desde o hospital Puta que pariu Operado ainda Mentira Juro, mano Lógico, mano Porra Eu acho que isso é uma tática Pra você não fugir do hospital Não Eles colocaram a enfermeira gostosa Agora o Rafael não foge É O Rafael não foge Vai foge Vai foge Ele foge Mas acabei namorando com a enfermeira Depois na época Sim, sim Mas cara, deu aderência E eu não sabia que aderência mata Porque a aderência A pele Ela cola no órgão Entendi Ela cola no órgão Então ela tem aquela distância Ela cola nos órgãos aqui Caralho A dor desgraçada Tive que abrir na hora Aí mas acho que foi só pra comer a enfermeira Sim Tudo isso foi pra comer uma enfermeira Tudo A história Toda a história O Rafael entrou no polegar Se drogou pra comer uma enfermeira Foi toda uma história Esse é o filme da vida do Rafael Willian Rafa, antes da gente terminar Cara, é um puta papo legal Quero só falar É Na época que você tava lá no polegar e tal Mas isso cara, a gente fala, a gente brinca Não, mas a gente tá fazendo é pra descontrair Tem a oportunidade de estar aqui É A minha mãe, a minha mãe fala sempre isso Cara, a minha mãe Eu tenho uma dor da sua mãe Eu sacanei sua mãe A minha mãe, cara, é uma mulher guerreira Ela é fodida Eu sacanei sua mãe não é de ruim Eu sacanei sua mãe não é de ruim Nunca, cara Você foi quanto tempo sem ver a sua mãe Uma época assim Ah, eu fiquei cara, um tempão Três anos É, eu já fiquei assim E depois a minha relacionação Meu, porque ela foi a única que brigava, né mano A única que me punha pra fora de casa A única que corria atrás de internação A única que ia me visitar na cadeia Levar um negócio pra mim Sempre, só a minha mãe Internação é uma parada que É Tem gente com mais privilégio que tem mais acesso Certo? Que é caro A família Tudo bem que tem do governo Mas tem gente que tem mais problema Você chegou a ver muita gente famosa Em internação É normal isso? Tem muita gente artista Que cai pra esse lado E por que que você acha? O que que artista cai pra esse lado? Cara, olha, eu não posso nem falar Que foi um privilégio Mas eu posso dizer Que foi um fato muito engraçado Eu quando Nas minhas primeiras internações Que eu tava falando pra você Que eu fiquei em clínica psiquiátrica Eu fiquei internado com o Raul Seixas Foi a última internação do Raul Seixas Mas o Raul já tava mauzão Assim, já tava O que que você Você chegou a bater papo com ele? Não, não tinha como bater Não tinha como Ele já tava já Piroca da cabeça Piroca da cabeça Ele era o que? Ele era cocaína, né? Oi? Era tudo, né mano? Era principalmente álcool É Muito álcool Muito álcool Isso, remédio, doce Você nunca Era tudo, mano Era tudo Mas era muito Era álcool e remédio E tem um tratamento especial Tipo assim, gente É tipo hotel O Raul Seixas tá na cobertura Não, mas não tem nem o que você fazer Porque ali Nem ele mais é o Raul Seixas Entendeu? Ali ele já tá 13 anos Mas você via ele assim Tipo passando? Via, via, via Via, via Sempre acompanhado e tal E você? Não, acompanhado não No meio de todo mundo O cara já é É É democrático Era uma clínica boa Cara, na época Tudo, mas ele tava lá Eu já fiquei Quem mais? Fiquei com a Débora Duarte A Débora Duarte É a mãe da Paloma Isso Fiquei com a Débora Foi onde eu conheci a Paloma Minha Paloma Namorei a Paloma Pera, pera, pera Tudo isso Para, pera Pessoas O Tinder O Tinder da droga Não, porque sabe o que eu achei engraçado do Rafa? Eu conheci ele pra caralho E no livro dele ele fala Ele namorou a Cristiana Oliveira A Juma Que era a mulher mais cobiçada da época E ele tinha 8 anos de idade A Juma tinha 30 Eu tinha na época Porque o Nego ficava Ah, não pode falar Na época eu tinha 16 Ela tinha 25 Era 9 anos de diferença Mano, o que o cara A cabeça desse filho da puta, velho Qual a delas? O cara é sedutor, velho Não, não, eu sou sedutor É isso Aí deixa eu te falar mais A Débora O Maurício Matar O Maurício Matar Fiquei internado com ele também Que hoje, porra Adoro ver meus amigos bem Mas aí você vê, sabe, cara Uns caras que ficam É, hein Porque também Porque eu tô fazendo academia Mas o cara O cara tá fazendo academia, mano Mas tá fumando maconha Tá tomando chá disso Chá daquilo Você tá entendendo? Então o cara não deixou a droga O cara é um dependente químico Já já ele vai voltar Entendeu? Aí o nego fala Não, porque O aqui O futebol Copa de 2014, mano Foi suspenso do bagulho Porque, mano, teve uma over no bagulho Entendeu? Aí fica Ah, não Porque eu já pare Parou o caralho Entendeu? Vai, vai e volta Entendeu? E nego não fala essas coisas, né? Ah, o fulano bonitão Ela tá lindo Tá fazendo academia Mas que nem eu falei Continuou usando droga Tem muita crise de meia idade Hoje pessoas com 40 anos começando a... É uma indireta, caralho O que você tá falando? Não, porque eu tenho visto assim Foi mais próximo de mim O número Você tá falando disso Não, cara É, cara Por quê? E muita gente Não, ainda mais na pandemia Não, né? Na pandemia O número de O negócio de alcoolismo Dobrou Foi pra 256% a mais Eu lembro Falei com o Lopes do vinho Ele tá ferindo Entendeu? Porra Sozinho, cara Não posso sair Vamos beber Ah, mas eu tô sozinho Vamos beber É Entendeu? Ah, pô, vou beber com o Rafa Pô, Rafa, vem aqui Vamos beber Mas é aquela coisa, né? Ah, vamos dar um tiro É... Ah, eu nunca dei um tiro Ah, não, mas tá bacana Dá um tiro aqui Aí é o que você tá falando O que acontece A pessoa vai Conhece drogas Né? O alcoolismo aumenta Remédio antidepressivo Galera, mano, monstro Outro dia eu tava falando Pra minha mulher Falei, Aline, eu passei, cara Foram o quê? Desde o ano passado Então foram 12 meses Mais 3 meses 15 meses, cara De boa Passei de boa Bacana Agora já começou a Porra Que saco isso, sabe? Já começa a bater uma depressão Tive problema de depressão Mas, porra É ruim pra caralho Imagina pras pessoas Eu ia te perguntar Eu ia perguntar exatamente isso Como que é pra um ex-drogado Hardcore Viver uma pandemia Onde tudo Teoricamente Te motivaria A voltar Né? Pelas questões de Dopamina Sim Pelas questões de adrenalina Você Já teve uma parada Do tipo Recaída mental Mas não física? Não Eu sou um cara assim É Eu sou muito fechado Com a minha mulher Né? Assim Eu vivo 24 horas Com a minha mulher Eu sei Sempre Desde que eu conheço Ela há 8 anos Aliás, eu sou mulher muito do caralho Há 8 anos Que a gente é assim É 24 horas por dia junto Né? E eu sempre fui Eu sou muito caseiro Eu não gosto de balada Você sabe Você não me vê em festinha disso Festinha daquilo Não vou Não gosto de balada Eu gosto de ficar em casa Assistindo filme Pode brother Bater Sabe? Bagunçando com a minha filha Sabe? Mordendo elas E assim vai Né? Então eu não tenho essa E não gosto de beber Então eu vim trazendo de boa E a galera Ai Rafa Tô triste Ai Rafa Vou me matar Eu calmo Mas agora A gente chegou num ponto De novo Sabe? A gente sabe que essa patifaria Não é só O problema do vírus Vírus existe? Sim, porra Existe Existe Mata Pega Mas ficou muito mais político Então a gente vê A gente vai acabar falando Do Dória Em outro lugar Não é isso que eu tô falando Como é que você se controla? Cara, eu não controlo Eu vivo normalmente Eu sou um cara caseiro Você não sente vontade? Às vezes você vê um cara cheirando No filme Não, cara Não te dá Eu sei porque eu ia buscar Né, Maurício Eu ia buscar Ah, é verdade Você ia buscar o cara que Só pra explicar O Rafa abriu uma clínica Não, há muitos anos Atrás já fechou Isso porque eu não falei Da metade dos B.O. do Rafa Que é muito engraçado É A gente ri agora Eu fiz não sei o que Isso é uma matéria maravilhosa Que é o cara mais azarado do mundo É Rafael Ilha Foi, foi ótimo O cara pegou o espelho Ele bateu e falou Foda-se Foda-se Foi O cara foi preso Uma porrada de vezes Por ninguém Não, cara É, assim Até Eu sou um cara muito resistente a isso Principalmente por já ter sido internado Ter sofrido de depressão Foi outra coisa que, mano Cuspir pra cima Que é tão ruim ou pior Não, cara Eu sempre falei que depressão era coisa de fresco De viado De gente desocupada Entendeu, mano De gente, sabe Pau no cu Entendeu Sempre Sempre falei Falei, mano A mina Fulana tá com depressão Ah, o nego se matou por causa de depressão Depressão é um cacete Deve estar drogado Deve estar isso Pré-julgando, né Que é o que a gente A maioria de nós fazemos É isso A maioria de nós fazemos esse negócio de pré-julgar E eu tive o problema na depressão Que foi quando eu te falei, né Tive um surto, cara Cortei meu pescoço Todo Não lembro de nada E eu não sabia o que era depressão Pra mim depressão era coisa de idiota Vamos falar só disso rapidinho, Gui Porque isso daqui é muito foda Porque É a parte do livro que mais É a parte do livro que mais me choca No livro do Rafa É o momento que você tá no elevador Da tua mãe Já tinha passado tudo de droga Acabou a droga Acabou a droga Eu tava ganhando dinheiro pra cacete Na época Com o negócio de tratamento De dependência Tava ganhando mó dinheiro Já tinha aparecido no Google de novo Mas eu não tava feliz Na minha parte particular Em relacionamento E outras coisas E a depressão pra mim Até chegar nesse ponto Era aquela tristeza diária Aquela tristezinha todo dia Aquela tristezinha todo dia E quando eu fui ver Eu tive uma crise de depressão Fiquei internado Depois de um mês e meio Mas cortei meu pescoço todo Conta essa história Você tava no elevador da tua mãe Cara, eu fui visitar a minha avó Na verdade Que mora no mesmo condomínio Que a minha mãe E eu tava com o meu tio E tal E eu não tava bacana Eu tinha me separado Da mãe do meu filho Que já era pra ter se separado Há muito tempo Mas eu não tava bacana da cabeça Tinha morrido um ex-paciente meu Eu acho que tudo isso Serviu de motivo Pra eu Fechar a minha cabeça E eu tava Visitar a minha avó Aí na hora de entrar no elevador Eu falei Vital, peraí Meu tio Eu vou depois Eu vou dar um telefonema aqui Eu vou depois Aí eu fui pra sala de estar do prédio Aí eu vi um vaso Com umas flores Tipo aquele ali Tipo aquele ali Eu peguei o vaso Quebrei o vaso Pum Eu peguei um caco de vaso E mano Eu comecei a me cortar Aí eu fui pro elevador Eu lembro de flashes, né? Eu lembro do Do bombeiro Olha Conversando comigo E eu lembro do barulho Da minha carne Só rasgando assim E depois eu lembro De um segurança também Que ele Acho que ele tentou Puxar uma arma Pra minha minha trontar Quase que eu tomo a arma Dele e mato ele E eu peguei a arma Achei que você ia falar Que você comeu É, não Quase que eu como a arma Comi Não, comeu o segurança Você comeu o segurança Achei que você ia transar Aí o cara pegou a arma Pôs Eu segurei a mão do cara Com a arma na mão Pus na minha testa Falei, atira Aí o cara olhou Arregalou o zóio Guardou a arma E eu lembro que O sempeixo Que eu já tava perdendo Muito sangue, né? As fotos tem no livro É muito forte É cabulosa A foto é cabulosa E aí eu falava Eu quero morrer E eu fui cortando Meu pescoço Fui cortando Mas lembrando do que Pensando em alguma coisa Pensando na Não, cara Eu não pensava nada Era um Não tinha Não tinha Era um vazio, cara Mais do que quando você tava No ápice da sua droga E o caralho É Era um Totalmente diferente Porque talvez a droga Pelo menos tava te dando um Totalmente diferente, né? Era uma coisa Um sentimento diferente Não era uma dependência Que eu tinha Era um sentimento Era um vazio Era vazio Eu não pensava em nada Não pensava em ninguém Eu só queria acabar Não queria mais viver E eu cortei Fui cortando meu pescoço Cortando meu pescoço Aí uma hora Acho que eu fiquei muito fraco Soltei o caco Aí os bombeiros entraram No elevador E já me puseram numa maca E já Você tem o livro As pedras do meu caminho E eu lembro de flash Eu lembro de flash Eu lembro eu Aquele Que é o serviço médico avançado Tem os médicos As coisas todas Eles me levaram pra um daquele E eu lembro de flash A galera em cima de mim Aí o bombeiro Com Desfibrilador Desfibrilador Em cima E batendo desfibrilador E o outro bombeiro médico Falando A gente vai perder Ele Tá perdendo ele Tá perdendo ele E eu escutava tudo no fundo Aí vinha Voltava Meio desmaio Escutava barulho de helicóptero E já Eu fiquei Acho que De 12 a 15 minutos Tentando ser reanimado Dentro do corpo de bombeiro Lá da viatura Do corpo de bombeiro A Record me deu Como morto Perdeu Ele morreu Tal, tal, tal Tal, tal, papapá Você chegou a ver Alguma coisa do tipo Não, cara Espiritualmente Não, não vi nada Túnel Não Não vi nada Eu vi a flash Eu tava muito fraco Tinha perdido muito sangue Então eu tinha perdido Muito sangue Então eu tava muito fraco E os bombeiros Só vi Aí teve uma hora Que eu escutei A sirene do bombeiro Barulho de helicóptero E não lembro de mais Porra nenhuma E você lembra o que Acordado no hospital Acordei no hospital Quanto tempo depois? Aí eu perguntei Falei Ela falou Você tá Lembra do que aconteceu? Eu falei Mais ou menos Tal, tal, tal Ela falou Você tomou 63 pontos No pescoço Tal, tal, tal Você perdeu muito sangue E a gente tá aí vendo Tal, tal, tal E assim foi Eu fiquei um tempão Internado Semana Isso daí foi quando? 2001? Ah, cara De data É só a Sônia Abrão Que é boa Sônia Abrão Manda um beijo Manda um beijo pra ela Que você tá devendo Você sabe Outro dia eu vi Que você ligou Você viu? Adoro ela Ela, cara Você sabe que ela A gente brinca Tudo com a Sônia Eu adoro a Sônia Abrão Mas, cara Que mulher Trazer ela pra cá Fazer um achismo Com a Sônia Abrão Ela vai pirar Ela mora aqui perto? É assim, mora perto Deixa só pra terminar Antes da Bia fazer a pergunta Que é Eu acho muito fundamental isso Isso faz muito tempo Pra as pessoas acharem Nossa, mas a história dele e tal O Rafa, sei lá Acho que desde 2010 Não se envolve muito em merda Da arma Mas eu sou louco por arma Todo mundo sabe Eu fui comprar uma arma no Paraguai Isso E comprou uma arma E foi atravessar a ponte E a ponte do Paraguai Podia comprar No Brasil Não podia comprar Isso Aí eu falei pra minha mulher Quando eu vi que tava blitz Eu falei pra ela Joga essa porra fora É Entendeu? Tava sem nota fiscal Ela passa toda Aí ela tava com um recibo Tava com um recibo simples Falei pra ela Joga essa porra fora Ela não Vou jogar Enfim O resumo é Que esse cara hoje Ele tá bem E eu acho que é bom Mostrar o Rafa Porque o Rafa hoje Tem dois filhos lindos Tem dois filhos Tem uma mulher linda O Cauã e a Laura É um puta cara legal Ganhou a fazenda Ele deu a volta por cima É um puta cara sobrevivente De uma história toda E aí eu vou Bia, você tem alguma pergunta? Eu já ia fugir um pouco É? O que eu quero você terminar É falar sobre a AIDS Porque ele pegou um pouco Do auge, né? Ali nos 80, 90 Ah, pode falar disso Não só os gays Hoje em dia Ele também tem muito, né? Então Se quiser Depois você é dito Mas assim Como que foi pra você? Porque você sabia que tinha Mas não tem Vocês não ligavam Era tipo hoje A Covid Que as pessoas não acreditam Que pega Cara, era tipo assim, né? Você compartilhou sininho É Você compartilhou sininho Você arriscou pra caralho Não, mas eu não compartilhava sininho Ah, tá Até depois Quando eu fui pra Com a cocaína Com a cocaína injetável Com crack Eu nunca fui de usar droga em grupo Eu morava na rua Eu morava sozinho Morava eu e meu papelão ali E acabou Eu ia tomar meu bar Que eu pegava minha cocaína Encostava no banheiro Pegava Eu peguei hepatite C Né? Eu peguei hepatite C Mas não foi de seringa Foi por causa de água suja Entendeu? Porque você perde a noção, né? Você bebe água Não, você pega água de privada Injeta Entendeu? Você pega água de privada Pega água de Passa na rua Puta que pariu Parece inocente nenhuma É Leptospirose É Não, mano Eu não vou contar uma história Cabunosa disso aí Vai Vai Porra, eu tava Nessa época eu tava tomando baque Eu tava num ônibus Lá no Rio de Janeiro, cara Aí eu tô no ônibus No Rio de Janeiro, cara Aí eu tô parado assim no ônibus Tava chovendo, porra Tava chovendo Eu lembro até hoje Tava chovendo Aí eu falei assim Porra, eu vou peidar Tô com vontade de peidar Falei, eu vou peidar Aí Não era um peido, cara Aí eu dei um pum assim Eu falei, porra Eu acho que eu me caguei, cara Deu aquela molhada Não, eu senti uma coisa gelada Eu falei, porra Coisa meio molhada Eu falei, porra, cara Eu me caguei No meio do outro É Aí Como eu tava nos bancos de trás Eu falei, porra Eu vou meter a mão E vou ver Que perda é essa Literalmente Mano, eu meti a mão assim, cara Aí eu senti que era uma coisa gelatinosa Aí eu fui puxando, mano Era um verme, cara Causado pelos baques de água azul Aí na hora que eu puxei assim Uma cobra gigante Eu dei um berro no olho E joguei O cara tirou uma cobra do cu Olha a cobra Foi assim que começou a festa junina Deu, cara Pra você ver o nai Ah, louco Isso é genial Você nunca contou isso Não, não Mas é porque não teve espaço Mas é porque causa, né Água suja Eu tomava água E passava na corrente Assim, na calçada Eu pegava água Às vezes não tinha lugar Tava fechado Pegava água da rua Na privada Que mais de história doida Agora eu falo Ele gosta de merda Peraí, deixa eu ver essa história Pelo amor de Deus Que mais se teve de história assim De coisa que você fala mal Olha essa coisa bizarra Que eu vivi Não, cara Tem mesmo Não, mas teve uma que foi de cola Na época que eu comecei a usar droga E porra A cola hoje não tem mais, né A cola de sapateiro Não tem mais o ingrediente E cara, eu comecei a cheirar cola de sapateiro Eu morava ali na Marquês de Tu Higienópolis E eu fui na cobertura Tipo, 18º andar Eu tinha um E eu comecei a cheirar cola lá Eu não sei Eu passei Aí quando eu fui ver Eu tava dentro do supermercado Com saco de cola na mão Todo cheio de cola na cara Eu saí do meu prédio Desci pelo elevador Passei pelo porteiro Andei até o mercado Aí quando voltou a brisa Eu tava no meio do mercado Com saco de cola assim O pessoal Os judeus tudo olhando pra mim Ó E, meu Imagina Poderia ter caído de lá Não ia ver O que aconteceu É, você Assim, todo drogado Tem uma história engraçada, né Não, não Puta Obviamente Tem umas coisas que é cabulosa Que é cabulosa Você chega a um extremo Que se torna engraçada Se torna engraçada Porque é uma coisa Que sai do que é o real Exatamente Já deve ter acontecido Coisas de você acordar E você tá no meio De um bagulho Falando o que eu tô fazendo Com esses caras aqui Não, e de dormir, né Principalmente de dormir Às vezes eu falava Porra Ai, vou dormir Aí terça-feira Aí daqui a pouco Você acorda, mano Quinta-feira Aí você fala Porra Não, peraí Não, eu dormi na terça-feira Não, de cansado, cara Aí você dorme terça Quarta, quinta-feira Cada dia acordado, Maurício Ia dormir terça-noite Terça-de-madrugada Acordava na quinta-feira À tarde Caralho, mano É brabo O negócio é brabo É muito foda Você acorda É tipo um coma E você morar na rua Também já é uma dificuldade Não, mas quando você É um usuário de droga Porque os caras sabem Que você tem droga Então os caras querem te matar Por causa da droga Né Então tem tudo isso Você tem que dormir assim ainda Quando dorme Dorme assim, né Na rua, né Eu vou só terminar Porque senão a gente vai ficar muito longo E talvez a gente tenha que ter um novo papo com o Rafa Para falar sobre morar na rua O que você fala para o cara que hoje Talvez, talvez nisso daqui Falando Mano, eu não consigo, Rafa, parar Tá foda pra caralho Eu sei que você dá palestra pra caramba Sobre o assunto Você tem teu livro que é maravilhoso Você dá uma mensagem maneira O que você... Só para finalizar Tipo assim Porra, às vezes para dar uma esperança Para um cara que está fudido Ou um pai que está fudido Com o desespero do filho começar É possível É possível Acho que o que eu posso dizer Para os pais Para os filhos Para os dependentes Para as dependentes Para todo mundo É que é possível Né Às vezes É duro Ainda mais para você sair De uma dependência física Psicológica Emocional Espiritual É difícil pra cacete, cara Entendeu Então você tem que ter É difícil pra cacete Para você nem começar Não, mas você tem É possível Mas você tem que sacrificar Não adianta você falar Olha, eu quero ir para um Né Eu quero ir para um lugar assim Do jeito que eu quero Não, cara Vai Vai testar Né Se tratar Pôr um pouco da cabeça No lugar de novo É cada vez mais e mais E não é São só jovens, né Que nem ela falou, sabe São pessoas aí Que estão descobrindo A dependência química Com 40 Com 40 e poucos anos de idade Devido a essa situação Que a gente vai vivendo De alcoolismo O alcoolismo leva pra droga E assim vai O número vai crescendo Mais e mais independente Né Porque o favelado O cara O favelado A maioria dos que estão na rua Com vício de crack Não são favelados São pessoas de classe média baixa Pra cima Não tem o favelado Porque o favelado Vê o estado que o nóia Chega pra comprar pedra Então já conhece Desde pequenininho Olha o nóia Chega o cara lá Todo sujo pra comprar crack Entendeu? Você chegou a ver alguém assim Tipo o cara era médico E hoje Pra caralho Pra caralho Pra caralho Na Cracolândia, cara Na Cracolândia Você vai lá Aí você vai O que você faz? Mano, sou gerente comercial De não sei o que lá Ah, pá E você? Eu era advogado Ah, e você? Pá, pá, pá Fulano Médico? Pô, eu não tenho nem um monte De médico Viciado em cocaína E outras coisas Remédios Essas coisas Um monte de médico Você entra na Cracolândia, Maurício Você vai ver cara ainda? Ainda De terno Todo sujo Mas tá de terno Tipo o Alcined Foi como ele morreu Foi Entendeu? Meu Eu já Eu já vi cada coisa Uma vez me ligaram Na Cracolândia Me ligaram Oi, Rafael Oi, Rafael Tudo bem? Tudo Você conhece um cantor Assim, assim Assado? Sim, conheço Tal Ah, que foi fazado Com fulano Tem os filhos conhecidos Aí também Sei Sei Mano, tá perdido aqui Falei Mano, você tá de sacanagem Peraí, peraí Foto pra mim Isso já faz uns anos Falei Mano, mentira Eu conheço o produtor do cara Falei Fulano Não Você tá louco Mano, tá lá em Alphaville Na casa dele Falei Mano Peraí Mandei Aonde? Aonde? Ah, sim E nego meu Tem os malucos que vai Tem os malucos no meio artístico O nego fala Ah, é só meio artístico Tem droga Não Todo lugar tem droga Todos os ambientes tem droga Toda época da humanidade tem droga É, porque artista Quando vira Artista é mais conhecido Então É diferente eu e você Sermos dependentes de droga E um menino da produção Ser dependente de droga Vai sair na televisão Que eu e você Sermos dependentes de droga Claro Dá a impressão Ninguém vai falar O caixa do ACA Agora Isso Então é dentro da polícia Tem muito número de dependentes Dentro dos hospitais Muitos números de dependentes Quanto mais a pessoa quer esquecer da própria vida Quanto mais precisa trabalhar Advogados Tem muito Quanto mais precisa trabalhar É Te mantém abordagem É Te mantém Te mantém vivo É Incidentemente Não, mas você é normal É É Não, mas cara Você pegar Eu e você A gente aguenta Vai trabalhar 12 horas Mas a gente precisa trabalhar 18 E aí E aí vai Vai Porra Rafa Dei um tiro Melhorou Já estou indo com 16 Sabe o que eu vou fazer Você acabou de abrir minha cabeça Esse vídeo já passou de uma hora E eu vou terminar com ele agora Senão as câmeras vão começar a cheirar Porque Eu vou terminar assim A galera já está começando a olhar Pode crer Pode crer Se não a gente vai longe Mas aquele japonês Ele já estava com o nariz Correndo Japonês Ele não era japonês Ele ficou O maluco está foda Galera Vamos terminar Deixa eu falar o seguinte Dá o like Comenta Vai no canal do Rafa Vai no Instagram dele A gente vai deixar a descrição aqui embaixo Se você se interessou O mínimo que eu posso fazer pelo Rafa É divulgar o livro desse cara É muito legal mesmo Eu quero muito que isso vire um filme Esse cara merece ter uma história E falar que é possível sair dessa E falar que é possível sair dessa E cara É isso Obrigado aí a todo mundo Compartilha esse vídeo O máximo que der Para a galera que precisa ver Tá bom Valeu Tchau tchau Valeu gente